Bom dia companheiros Como é que estamos? A paca não quis vinhontes, né? Pois é, começou a churrer Mas nada não, hoje nós vamos lá de novo Acabei de botar fogo na Na caieira Deixar pegar aí, quando estiver bem pego Aí eu venho apagar Né? Pra Fazer um carvãozinho pra nós açaí Qualquer pedacinho de carne, né? Pois é, então Agora eu vou Só esperar que o fogo saia pra mim acabar de jeitar ela Cobrir direitinho, né? Pois é Quando for fechar ela eu vou mostrar de novo Como é que fecha, bom? Até logo companheiro Meu irmãozinho, como é que estamos? Aí ó, a caieira pegou o fogo Aí ó Ó Eita, aqui tem fogo Graças a Deus Pegou legal Agora eu vou fechar ela Beleza, não? Tá, até logo E aí gente Minha caça Tá crescendo Tá crescendo Tá crescendo, né? Tá aumentando Que bom Ai meus amados Meus amigos Tudo bom Tudo bom, né? Graças a Deus Opa, agora eu vou Já já vou acabar de regularizar ele aqui embaixo Botar uma areia Botar um forro Né? Pra botar o plástico Tá beleza E a caieira aqui Vamos ver se ela ainda tá queimando, né? Ah pá Pelo visto E aqui Aqui tem Aqui tem A altura dessa caieira Ó É bem alta É bem alta Jum Ó Ó É pra Tá aqui Pra cá Aqui ela dá um metro de altura Com mais meio metro pra dentro Os pau muito grosso Os pau que eu botei Os pau Grossão Atravessado Tá queimando bem Devagarinho Ó Hã Mas tá queimando Parou de queimar não Aí vai demorar uns Seis a oito dias Pra Esse fogo sair aqui Mais ou menos isso Uns seis dias vai demorar Com certeza Porque eu só botei uma camada de pau fino embaixo E o resto é pau muito grosso Tá queimando Então É caieira Caieira, bicha Você acompanhou Acompanheiro Agora nesse Nessa aquarema Eu Vou falar em outro vídeo Eu não Eu não caço não, sabe? Não gosto de caçar não Em paz Pega Eu vou ficar postando meus vídeos assim Na pescaria Enchendo o tanque Pegando os peixes Viu? Agora sim De caçada Vamos Eu vou Eu aproveito essa aquarema E vou Botar os É Sal Mais Os salários que eu tenho Em outros setores Nós vamos pra lá E aí Vamos Preparar alguma bebida Noutro setor Né? E fazer uma serra Também no setor Como é muito longe Então aí Nessa época Eu vou fazer isso A semana agora Eu vou Colocar esse sal Colocar essa Ajeitar essas serras Porque Daqui a mais uns Dois meses Um mês e pouco O inverno Fracassa Fica bem Fica melhor Respirar Né? E aí Eu vou preparando isso Já que eu não Gosto de caçar Não gosto de matar Bichos Na aquaresma Viu? É porque É Eu já Nasci assim Já fui ensinado Dessa forma Né? A aquaresma Eu respeito Né? Assim Uma pescaria Que O peixe Jesus foi Um alimento Né? Jesus já deixou O alimento Foi ele quem Deu o peixe E mandou pescar Nessa época A gente vai Só pesca Pesca E posta outros vídeos Interessantes Daqui Tá bom? Companheiro Pois então Se vocês gostaram Desses vídeos Dê um like Compartilhe Se inscreva Se não for inscrito Eu sou muito grato A todos Ok? Irmão Ramiro De Botucatu Deus te abençoe Meu irmão Deus te proteja A todos os meus Inscritos Ou não O meu Muito obrigado Um abraço E tudo de bom Irmão Ramiro Isto então Obrigado.